Fala galerinha do bem, aqui quem está falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. E aí meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, o Ilha Shino 2 volta a dar o ar de sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é fazer a cobertura de mais um boletim semanal que está curtinho, porém importante, revelando ótimas notícias inclusive sobre o futuro de Destiny 2. E como de costume a gente vai separar esse vídeo aqui em capítulos, a linha do tempo dele vai estar fragmentada e o momento em que começa cada um dos assuntos estará na descrição do vídeo. O artigo dessa semana é assinado pelo GMG e vamos a ele então. Esta semana na Band estamos consumindo luz. Isso aí é uma nítida referência à liberação da jornada da arma exótica Escolha do Viajante. O êxodo de Ayo, Titã, Mercúrio e Marte continua em Destiny 2. Zavala lhe incumbiu de avisar sobre a treva iminente e de manter nossos queridos vendedores informados. Ainda há assuntos a tratar nesses destinos, então adiante. Ao longo das suas jornadas, vocês ainda terão chances de conquistar espólios singulares e de preencher suas coleções antes que o acesso a vários assaltos seja impedido pela treva. Sobre a jornada da arma exótica Escolha do Viajante, antes de mais nada eu queria fazer uma correção aqui, que ao contrário do que eu disse no vídeo da Quest, ela está sim disponível para todos os jogadores de Destiny 2, foi revelado no trailer que vocês acabaram de assistir, pelo menos um trecho do trailer, que foi disponibilizado apenas ontem, dia 10 de setembro de 2020. E durante essa Quest você tem a chance de pegar armas do anoitecer. Inclusive, eu não tinha boa parte delas, e quando você visita o Zavala, mais ou menos na metade da Quest, você recebe uma ambição do desdobrador de mentes do Zavala, que é obra-prima de alcance e é quase uma God Roll com ótimos perks. Então fica a dica aí para todos os jogadores fazerem essa jornada, que não só vai dar como recompensa a pistola exótica Escolha do Viajante, mas você terá a chance de pegar armas exclusivas de anoiteceres desses destinos que irão embora, que irão para o CCD, para o copy de conteúdo de Destiny. Vamos prosseguir aqui com o artigo, em seguida o DMD vai dizer o seguinte. Embora o viajante tenha escolhido vocês, é chegado o momento de ir além da luz. Porém, enquanto celebramos o quase sétimo aniversário de Destiny, é bom lembrar de suas origens. Pois é, já faz seis anos, mas sete é o mais obscuro. E aí tem uma imagem de comemoração pelos seis anos desde o lançamento de Destiny. Seis anos também é a idade do canal no Bons, nós começamos um pouquinho antes do lançamento do Destiny, que na época a gente não ia imaginar que ia mudar o rumo do nosso canal. Voltamos a jogar o Destiny aqui. Fizemos vídeo sobre a Câmara de Cristal e vamos continuar com a série, então, de saudosismo aqui, em comemoração aos 30 mil inscritos e a seis anos de canal e seis anos de Destiny. Em seguida, o DMD vai dizer que, enquanto eles olham para o passado, também vão se preparar para o futuro e divulgam mais uma imagem a respeito da Stase, assunto sobre o qual a gente dedicou bastantes vídeos aqui no canal. Então, quem quiser, ele é com calma e pode pausar o vídeo. E vamos passar agora as principais informações divulgadas nesse boletim semanal. O título desse trecho é Traje a Rigor. Alguns boletins atrás, Luke Smith comentou as mudanças na nossa filosofia no que tange a concessão de recompensas nas várias atividades de Destiny 2. Eles deixam um link do artigo original do Luke Smith, falando a respeito do assunto, para quem quiser refrescar a memória. E o texto continua. Hoje, falaremos das recompensas das listas de jogos principais, Assaltos, Artimanha e Crisol. Citando o artigo, aqui está o que vocês podem esperar a partir de 10 de novembro. Vamos adicionar um novo conjunto de armadura às listas principais, Assaltos, Artimanha e Crisol. Esta armadura contará com uma geometria compartilhada que inclui decalques e tonalizadores específicos à atividade. Vamos criar novos conjuntos nesses moldes a cada ano. Por exemplo, ano 4, ano 5, ano 6, etc. O conjunto chegará junto com a próxima expansão. Essa armadura poderá ser conquistada ao concluir atividades ou com os vendedores ao subir de rank. Os desafios semanais também serão atualizados, de modo a oferecer aos jogadores formas de conquistar pacotes de alto nível para esses conjuntos de armaduras. Além disso, no ano 4, teremos o retorno das armas de empreitadas. Para quem se juntou à nossa comunidade nas últimas temporadas, essas armas têm vantagens estáticas, mas há espaço para personalização. É possível escolher entre as múltiplas vantagens presentes nas duas últimas colunas. Assim, é possível moldar as armas ao estilo de jogo desejado. O que está sendo falado aqui, galera, basicamente, é o retorno das armas de ritual. Não chamava mais de armas de pináculo, e sim armas de ritual. Comodo, estratégia de saída, piton, alígera... Essas armas em que, nas duas últimas colunas, a gente podia customizar de acordo com as nossas preferências. Em seguida, eles vão dizer o seguinte. Nossos guardiões mais atentos podem reconhecer essa belezinha de um trailer recente sobre a Stase. E aí, eles mostram, justamente, a Bem Amado, com uma skin lá do Kalos, uma skin do Leviathan. E abaixo, eles apresentam outras skins para a mesma arma. E eles dizem o seguinte. Nosso objetivo é ter uma arma de empreitada disponível por temporada, a ser conquistada em uma jornada específica. O Banshee lhes permitirá escolher entre assaltos, o crisol ou a artimanha para conquistar o modelo base. Reflitam sobre a forma escolhida de conquistar a arma, pois objetivos específicos estarão atrelados à atividade selecionada. Ao concluir a jornada principal, o Comandante Zavala, Lord Shaxx e o Derivante, oferecerão uma jornada adicional que lhes recompensará com ornamentos de armas relacionados ao tema de suas respectivas atividades. Para quem é onívoro e curte as três opções, todas elas estarão disponíveis. Agora que capturamos a atenção de vocês com sofisticadas armaduras de uma nova arma, vamos dar uma olhadinha em como as coisas vão mudar nas atividades principais quando vocês embarcarem em suas aventuras a partir de 10 de novembro. As listas de assaltos, artimanha e crisol serão simplificadas. Crisol, a partir da 12ª temporada, o navegador será atualizado para reduzir o número de listas de jogos disponíveis a cada momento. Isso vale para os seguintes modos. Controle, eliminação, briga, sobrevivência. Ambos, sobrevivência e sobrevivência autônomo estarão disponíveis. Modos do crisol que vão se alternar em rodízio semanal. Enfrentamento, caos e hora da verdade. As partidas privadas serão mantidas e teremos disponibilidade limitada para bandeira de ferro, que é uma vez no mês, e teremos a seguinte novidade. Bandeira de ferro autônomo que estreará já na 12ª temporada. Semelhante ao competitivo, esse será um modo menor próximo da bandeira de ferro quando a lista estiver disponível. Muito interessante, galera, porque eu acho muito injusto você entrar com aleatórios na bandeira de ferro e pegar do outro lado um time fechado. Uma baita de uma novidade aí. Parabéns para a bande pela iniciativa. Disponibilidade para fins de semana. Desafios de Osiris. Observação. Armas adeptas concedidas a quem chegar ao farol retornam aos desafios de Osiris na 12ª temporada. Mais detalhes sobre a funcionalidade virão em uma prévia da Sandbox, atualmente planejada para outubro. E aí, galera, o que vocês acharam dessa novidade aí do desafio de Osiris? Atendendo a pedidos, o retorno das armas adeptas para incentivar mais a galera que não é casual nos desafios de Osiris, porque a última mudança implementada era mais para quem era casual. Agora vamos falar sobre assaltos. Assaltos da Vanguarda e Anoitecer. Aprovação serão as suas duas opções de lista de jogo. A lista de assaltos também vai ficar bem mais simplificada. Cada lista de jogo continuará a oferecer desafios semanais em troca de espólios poderosos. O Anoitecer. A aprovação continuará tendo organização de partida com dificuldades baixas e recompensas melhores para as opções de dificuldades mais altas. Observação. Nós também planejamos adicionar armas adeptas aos assaltos em uma temporada futura. Teremos mais novidades sobre isso quando a 13ª temporada se aproximar. Uma baita de uma novidade, mas ainda vai demorar, né? Artimanha. Como falamos na semana passada, a Artimanha e a Artimanha Primordial serão fundidas em apenas um modo. Temos mais detalhes sobre as mudanças específicas nas regras, bem como notas da equipe de desenvolvimento sobre as alterações e objetivos por trás delas. Olá, Artimanhosos! Queríamos lhes dar explicações sobre as mudanças nas regras da Artimanha a partir de novembro, além da importante atualização da semana passada. Primeiro, esses foram os objetivos traçados antes de começarmos. Construir uma Artimanha Primordial mais acessível, mantendo um formato de uma rodada, só que mais longa e sem as vantagens de armadura. Ajustar as fagulhas para que durem dois terços da partida em vez da metade. Acelerar a luta do Primitivo em comparação à Artimanha Primordial para deixá-la mais parecida com uma luta contra um chefe. Começamos pelos confrontos da Artimanha Primordial. Ponto. Porém, sem os bônus de ceifador, os chefes grandes que chegam em levas eram muito robustos, por isso os transformamos em mini-chefes ou elite. O ritmo deve se parecer com o da Artimanha, para grupos novos, e com o da Artimanha Primordial para grupos mais entrosados. Nós também testamos uma pontuação-alvo de 150 fagulhas ou uma drenagem mais pesada de fagulhas, mas isso acabou deixando as equipes organizadas mais efetivas, não menos. Então, mantivemos o alvo e a drenagem atuais da Artimanha Primordial. Começamos pelos estorvos da Artimanha Primordial, mas removemos o capitão possuído do elenco de estorvos, pois ele era muito potente para um estorvo de 10 fagulhas. Nós o substituímos pelo falange, que pode ser difícil de eliminar, mas não é tão poderoso. Uma vez que não temos as vantagens da armadura, também tivemos que remover os estorvos gigantes de 20 fagulhas. Mantivemos o número de invasões em 3, como na Artimanha Primordial, mas aumentamos o tempo mínimo entre invasões, de 10 para 20 segundos. Nunca é legal ser invadido constantemente. Quanto à luta com o chefe, começamos com a luta entre o Primitivo da Artimanha, removemos o bônus cronometrado Exterminador de Primitivo, aumentamos a vida do Primitivo e a potência do bônus Exterminador obtidas ao eliminar emissários. Os emissários ressurgem a cada 40% de dano causado ao Primitivo. Então, se você sofrer invasões e o Primitivo for curado com frequência, você tem a chance de obter mais bônus Exterminador e se recuperar. A duração da luta fica entre a da Artimanha e a Artimanha Primordial originais. Por isso, ajustamos de acordo o tempo da invasão durante a fase do Primitivo. De forma geral, esse mod será um pouco mais rápido do que a atual Artimanha Primordial, devido ao encurtamento da fase do chefe e a remoção dos chefes mais robustos, mas ainda manterá aquela emoção da Artimanha que vocês adoram. Vocês querem, carapalho? Eu espero que essas mudanças ajudem a voltar a ter interesse em jogar Artimanha, porque eu confesso que eu fiquei saturado. Foi uma ótima novidade na época, mas hoje em dia eu só jogo por obrigação. Mas as mudanças são bem-vindas e a gente pode ver aí o navegador muito mais simples, que se resume a Artimanha e as partidas privadas de Artimanha. Não tem mais julgamento. Sabemos que vocês estão sedentos por informação e estamos animados em matar essa sede. Quando nos aproximarmos mais de Além da Luz, teremos mais detalhes sobre as mudanças nos rituais semanais. Economia, Eververso, Sandbox e mais. Estamos ansiosos para falar sobre coisas como a entrada solo na bandeira de ferro, mas precisamos acertar alguns detalhes antes do lançamento. Fiquem ligados. Prosseguindo aqui com o boletim semanal, eles dizem o seguinte. Na semana passada anunciamos mudanças nos triunfos a partir de novembro. Vários triunfos e selos em breve ficarão indisponíveis e vocês precisarão decidir o que priorizar antes do final da temporada. Por conta da parceria com alguns criadores de API da comunidade, agora vocês têm uma série de opções para criar uma espécie de lista de controle. Aqui estão algumas opções em ordem aleatória. Todas são ótimas e esperamos que encontrem a que melhor lhe servir. Aqui eles vão mostrar uma lista de aplicativos para gerenciar os itens em Destiny 2. Tem o Destiny Item Manager, o DIN, que eu uso bastante. Light de dia, a respeito do qual já falei. Tem o Destiny Tracker. Tem o Breitech.org. E o D2Checklist.com. Agradecemos muito a esses criadores. Estamos empolgados em ver como seus portais e comunidades crescem enquanto começamos mais um ano de Destiny. Agora vamos falar sobre a atualização. Nobre jornada para eliminar erros. A atualização 2.9.2 de Destiny 2 foi lançada nesta terça-feira e a equipe de suporte ao jogador vem examinando o fórum de ajuda em busca de problemas a eliminar. Felizmente, parece que não há grandes questões a resolver. Segue o seu relatório. Aplicativo Companion. Na semana passada, a Band.net e o aplicativo Destiny Companion receberam atualizações. Como resultado, a performance da transferência de itens através do aplicativo Companion ou outros aplicativos de parceiros ficou aproximadamente 10 vezes mais rápida. O aplicativo Companion pode ser usado por todos os jogadores de Destiny 2 em qualquer plataforma, console ou PC. Formulários de contato. Semana passada, investigamos um problema com nossos formulários de contato no Band.net. O problema foi resolvido e os jogadores já podem usar os vários formulários para solicitar assistência no help.band.net. Problemas resolvidos. Veja abaixo a lista de problemas que foram resolvidos com a atualização 2.9.2 em 8 de setembro. As notas completas do patch para a atualização 2.9.2 podem ser lidas aqui. Eles deixam um link. Os jogadores já não congelam ao ressurgir na artimanha. Os inimigos já não deixam de surgir na área do Exaedro da Masmorra Profecia, impedindo o progresso dos jogadores. Corrigimos o problema que concedia, mais uma vez, a jornada pelo Catalisador para Fósforos de Tome aos jogadores que a concluíssem. A Espada Larga de Hendrix agora ficará disponível para resgate nas coleções. Corrigimos o erro que permitia aos jogadores adquirir luz calcificada sem que a jornada estivesse ativa, bloqueando seu progresso. E agora, para finalizar o vídeo, vamos falar sobre problemas conhecidos atualmente. Enquanto continuamos a investigar vários problemas conhecidos, segue uma lista com os problemas mais recentes relatados no nosso fórum de ajuda. A contagem das insígnias dos jogadores pode não ser atualizada após a conclusão de uma insígnia de coleções da temporada das aparições. O triunfo ou apoiador do salão de tributos não conta insígnias de coleções da temporada. Os jogadores devem concluir a jornada Êxodo Preparativos para poder iniciar a jornada Êxodo Evacuação e obter a escolha do viajante. Então isso aí, gente, não é intencional, tá vendo? Não era para ser um pré-requisito a Êxodo Preparativos para poder liberar a jornada Êxodo Evacuação e obter a escolha do viajante, a arma exótica. O artefato pode ser ativado na bandeira de ferro, isso aí eu desconhecia. O progresso dos contratos nem sempre é registrado na bandeira de ferro. Para uma lista completa de problemas emergentes em Destiny 2, visitem o artigo de problemas conhecidos. Quem ficar sabendo de outros problemas deve relatá-los no nosso fórum de ajuda. E assim encerramos mais um vídeo sobre boletim semanal da Band, que não foi tão extenso assim, com informações muito importantes. E eu diria que boas notícias. Como de costume, esse vídeo está separado em capítulos e o momento que começa cada um dos assuntos na descrição do vídeo. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tivesse sido útil, não deixe de dar um like aí, compartilhe nas redes sociais, isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal ou no Bons, os doobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço. E aí Ah